Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marfontes aqui na área, mano, chegando para trazer mais um vídeo de localizações diárias do evento dos traficantes de Anvã e baú de naufrágio para a data de hoje, mano, dia 2 de maio, beleza? Então já deixa aquele likezão e peço para você aqui, mano, assiste o vídeo do começo até o fim ou deixa rolando aí, tá? Em segundo plano aí, para estar dando essa post aqui para o canal, belezinha? E o veículo que a gente vai estar usando hoje, mano, é esse aqui, que é o Sparrow, tá? Esse aqui, no caso, é a versão do Cosatica, tá? Esse aqui você compra junto com o Cosatica lá no veículo da Deadmon Pool. Não lembro qual é o valor que ele está lá no Cosatica, mas se você tiver ele lá para comprar, comenta aqui embaixo para estar ajudando os outros inscritos aí, beleza? E outra forma de você estar adquirindo esse veículo aqui, que é o Cosatica, ou que é o... é o Sparrow, é o Sparrow, o Sia Sparrow, né? Que é o Sparrow que tem aquelas boias aqui embaixo, cara, tá? Esse veículo, mano, eu gosto muito dele, porque ele é um veículo ágil, tá? Ele spawna do seu lado, quando você tem ele no Sparrow, né? Você pode vir pelo menos de interação, também propriedades móveis, Cosatica, e você spawna ele do seu lado, praticamente, tá? Então, isso é uma das coisas que eu gosto nele. Outra coisa que eu gosto dele é que ele é armado também, tá? Essa versão, pelo menos, do Sparrow, é armada. Ela tem minigun, tem minigun que você pode colocar e também tem mísseis, né? Eu prefiro, particularmente, os mísseis. E ela também tem contramedida, que no caso é o Flair. Então, você pode estar usando aí aquele fogo ou aquela fumaça para estar despistando aí os inimigos, beleza? Quando eles te tacarem mísseis. Então, por isso que eu gosto bastante dele e sem contar que ele é um pouquinho mais rápido até do que o próprio Havok, beleza? Então, é isso. E bora com as localizações agora, galerinha. E aí Tá? Olha o mesmo. E aí 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 Tchau! 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 Tchau!